Como a vila da Nini é brega, ela não tem chão nenhum. Eu vi, ela é muito brega. Brega? Vou te mostrar o que é uma vila brega. A Nini acabou de atacar minha vila. Eu vou te mostrar o que é ser brega, Cristina. Se eu falei, tá falado. E dá minha bebida. Coin Master. Download grátis. Que saco! Desculpa, Nini. Cristina, quantas vezes eu tenho que dizer pra não me interromper enquanto jogo Coin Master? Ai, como eu fui grossa com você. Bom, acho que isso vai te ajudar a lembrar. O quê? Oh, não! Ha! Boa. Coin Master. Download grátis. Ai, Deus. Hoje deve ser o dia. John Collins. Posso te ajudar? Você acabou de atacar minha vila. Três martelos. Você pode atacar a vila de alguém. Ah! Bom, eu... Ninguém ataca minha vila e fica impune assim. Oh, espera, espera, espera. Eu te dou alguns giros, mas... Agora entra um pouquinho. Vamos tomar um chá. Tudo bem, eu sempre aceito um chazinho. E de quem nós vamos falar? Baixe agora o Coin Master. Ha! 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 Coin Master. Download grátis. Ministro! A do conta. 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 Toy Master, jogue agora!